Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! A minha mãe na época falou, tá, mas o que faz publicidade, né? Você cria, você inventa. Eu, não, eu vou trabalhar com produção de vídeo, não é? Tá, mas você pega a câmera, vai lá. Pra ser bem sincera, a minha família entendeu o que eu fazia quando surgiu a Moveon. Porque até então, eu fazia um atendimento, eu atendia o cliente, então assim, você não te era tão exposta no set, né? Aí hoje com as produções, enfim, com foto, making of, agora eles conseguem entender. Eu tenho uma filha, né, de 15 anos. Eu vejo que você é bem grudada ela, que eu tô sempre curtindo. É a minha esportista, né? Aquela lá anda de skate, surfa, faz. A minha filha, é difícil hoje, quem trabalha com produção, você não tem horário, né? Você não tem horário, você não tem dia, você não tem final de semana. E tudo acontece da noite pro dia. Então eu consegui, falando em família, assim, consegui levar a minha função, não. Meu lado mãe com meu lado produtora executiva. São dois filhos, né? A Moveon é a minha filha e a Luana. E às vezes ela fala... Eu sempre levei no set desde pequena, assim, pra acompanhar, e fazia filme, e fazia isso, né? Aí quando ela veio com o papo, Ah, será que eu vou fazer publicidade? Falei, ah, minha filha, será? Eu acho que não precisa, né? Eu já tenho a mãe, você quer ficar sem dormir, você quer... Ah, você quer... Não, mas... Ah, não quer... E o pai dela também, né? Ele hoje trabalha com produção de audiovisual também. Então, ela olha e fala, ah, mas eu não quero isso, então. Eu não quero. Eu não quero, eu vou fazer moda veterinária, eu vou fazer... Isso, vai, vai pro outro caminho. Vai, não faz publicidade, deixa com a mãe, faz publicidade. E ela, não quer tocar a Moveon, não, não precisa tocar a Moveon, não, tá tudo certo.